Ele tem família brasileira, meu pai, a ascendência dele é libanesa, e há muito tempo atrás eles migraram, uma parte foi para Cuba, o avô dele foi para Cuba, outra parte para o Brasil, Venezuela, e aí essa família brasileira, a prima dele fez uma carta oficial convidando meu pai para passar umas férias aqui no Brasil, três meses, que era o máximo que um cubano podia ficar fora de Cuba. E aí depois de muito trabalho, porque não foi fácil ele conseguir a autorização para sair, ele veio para cá de visita e deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio, e eu com cinco anos na época. Minha mãe estava quase dando a luz, ele veio em julho, agosto e novembro, minha mãe deu a luz a minha irmã do meio. E aí eles ficaram quatro anos separados, meu pai ficou aqui no Brasil, ele pediu asilo político depois de estar um ano aqui no Brasil, e deixou minha mãe lá grávida. Aí depois de quase quatro anos, ele conseguiu tirar minha mãe de Cuba. E como vocês se mantiveram sem ele lá durante quatro anos? Minha mãe, meu tio, irmão dela, mandava coisas para ela vender no mercado negro, roupa, essas coisas, que o governo finge que não vê essas coisas, mas ele sabe o que acontece, e é bom para eles porque faz essa economia de Cuba girar de alguma forma. Como que funciona esse mercado negro? Isso é interessante, eu imaginei que existiria alguma coisa, né? Pessoas que têm família fora recebem roupa, sapatos... E é tranquilo deles receber? Recebem pelo correio? Como que eles fazem isso? Sim, porque aí fica uma comissão com o governo cubano. Entendi. Entendeu? Eles sempre ganham de alguma forma. Entendi. Eles recebem para a pessoa passar esse pacote para dentro da ilha, entendeu? Entendi. Ou pessoas que trabalham no, sei lá, onde tem carne, essas coisas, em indústria, roubam e vendem no mercado negro também, entendeu? Entendi. Só que aí você não sabe a procedência, nada. Por quê? A gente não sabia de onde saía o frango que minha avó e meu avô compravam para manter a gente em Cuba. Cara, isso é muito louco, porque assim, você está me contando coisas que para mim eram fábulas, sabe? Eu achava, eu sabia, quer dizer, eu já tinha escutado falar como era a vida lá, mas pelo que você está me falando, uma cubana que viveu lá e que tem família lá, isso é assustador até. Tipo, não poder sair de Cuba? Eu falo isso, que se eu fosse brasileira e não fosse cubana, para me acreditar numa coisa dessas, porque parece uma coisa tão longe da realidade aqui do Brasil, né? Mas infelizmente é isso que os cubanos passam. Atualmente, cubano pode sair da ilha, tá? Só que é muito difícil, tem que ter muito dinheiro e geralmente quem consegue é quem tem família fora, que aí consegue bancar essa saída. Agora está mais liberada essa saída, não como antigamente, que era completamente, por exemplo, criança não podia sair de visita. Por isso que meu pai teve que separar toda a família. Aí, terminando essa história, meu pai ficou no Brasil depois de quase quatro anos, consegue tirar minha mãe de Cuba, eu e minha irmã ficamos com os nossos avós, eu com nove anos na época e minha irmã com três. E aí minha mãe vem para o Brasil, vai direto para a Polícia Federal e pede assílio político, porque como eles são cassados, meu pai e minha mãe, ela tinha direito à lei de refugiada também, igual meu pai. E aí minha mãe fica no Brasil, é engravida nesse período, uma coisa de Deus, eu sou muito católica, acredito muito, e realmente foi uma coisa de Deus, porque meus pais estavam muito mal na época de dinheiro, assim, cinco reais no bolso, por exemplo. E minha mãe fica sabendo que está grávida. Aí foi um caos. Meu Deus do céu, como é que a gente vai sustentar mais uma boca, né? E ainda tem que mandar dinheiro para Cuba, para nossas filhas lá conseguirem comer decentemente, né? Um franguinho, essas coisas. Mas aí acabou que foi uma coisa de Deus, porque ajudou na nossa saída, ter uma irmã brasileira. Aí, depois de quase três anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Meu pai conhece a minha irmã do meio com cinco anos e volta a me ver com doze. E a gente conhece a nossa irmã caçula brasileira, juinvilense, Santa Catarina, com quase três anos. Aí, resumidamente, essa é a história da minha família. Então, tua família daqui tinha que mandar dinheiro para lá, para vocês poderem comer. Pô, mas lá não é o comunismo, não é todo mundo come? Como é que funciona? A igualdade lá é de miséria, só que tem uns mais miseráveis do que outros. Aí minha avó, ela comprava uma caixa de frango, quando tinha, não era todo mês que tinha, por mês, para a gente. Aí a gente comia frango todos os dias. Uma coisa chique, comer frango em Cuba. Eu não podia reclamar. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Aí eu comia carne vermelha, porque em Cuba é proibido. Você vai para a cadeia, há 20 anos, você pode matar uma vaca. Sério? É. Caralho. Eles falam que é porque não tem para todo mundo. Sei. Mas para a família do Fidel não falta, com certeza. Imagina que não. Filha do Dias Canel, Raul Castro. Aí é isso. Caraca, que absurdo. Nossa Senhora, dessas daí, esse lance de não poder comer carne vermelha porque não tem para todo mundo é foda. Sim. Você ficou em Cuba, então, de que idade é que idade, mais ou menos? Eu nasci em Cuba, fiquei até os 12. Então 12 anos ali de... Qual foi um dos maiores choques que você viveu quando você teve essa mudança de vida, de vir para o Brasil, assim? Parece uma coisa fútil, mas uma coisa que me marcou muito e cubanos que eu conheço no Brasil também foram marcados por isso. O mercado. Quando eu entrei no mercado. Até hoje eu fico tonta. Eu entro no mercado... Eu... Procaratino, minha ida ao mercado, porque eu fico tonta, de verdade. Tem muita variedade. E aí eu fico tipo, o que tem que pegar não sei o quê? Então minha mãe que vai, meu pai que vai, eu odeio ir no mercado por isso. Então ver essa variedade, essa quantidade de comida, de papel higiênico... Papel higiênico. É, produtos de limpeza, tudo isso. E outro choque foi a Liberdade. Liberdade, né? Que depois eu vi que não era tanta em sala de aula, mas é bem melhor que Cuba. Que aluno podia levantar a mão e falar, mas professor, e questionar o professor. Com educação, tudo. Não olhava assim, não pode. Como que a sala de Cuba estava todo mundo quietinho? É, você tem que dar amém pra tudo que... E o que acontece se um moleque rebelde em Cuba começa a fazer aprontar? Prejudica teus pais. Teus pais... Os pais são chamados na escola, aí já ficam de olho, aí o pai pode perder o emprego, a família ser perseguida, tudo isso. Sério? Eu já fui chamada de contra-revolucionária em sala de aula, porque eu não queria dar um dinheiro lá pra MTT, que é um negócio de Cuba, olha, pra ataque americano, uma coisa assim. Eu falei, eu não quero dar. Eu tinha sete anos, oito na época, seis. Seis ou sete. Eu era uma criança, e eu falei, não quero, eu quero esse dinheiro pra comprar uma pizza. E aí a professora incentivou os alunos, só me chamaram de contra-revolucionária. Caralho, é bem Cora do Norte. Até hoje eu lembro disso. Até hoje... Então até os professores, eles são usados como massa pra doutrinar as crianças. Sim, claro. E foto do Che Guevara, do Camilo Sinfuegos, do Fidel Castro, colocar flores, né? Como que era a aula de história lá? Você lembra de alguma coisa? A aula de história era imperialismo yanqui, malvado. Fidel salvou Cuba, os cubanos, do imperialismo, da exploração yanqui. Essas coisas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eu tinha muito medo dos Estados Unidos. Eu falava, meu Deus, inimigos, né? De Cuba. Então eles fazem desde criança a tua cabeça, né? E aí eu falo que isso prejudicou muito a cultura em Cuba. Cuba, meu, era um ícone, né? Da música, Celia Cruz, orixas. Atualmente é muito pobre, culturalmente. E isso se deve à grande manipulação e doutrinação em sala de aula. Não tem muitas mentes criativas, não tem liberdade nenhuma. Não, não. É só aquilo. São máquinas, né? Entendi. Eles te programam pra repetir, obedecer. E aí tá, aí tu chegou no Brasil com 12. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Neste canal, Talk Flow, ele é feito por um fã. A gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja, que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes.